Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna, viu? Olha, todo mundo tem metas, será que as de 2017 a gente vai conseguir cumprir? Se bem planejadas, com certeza. Às vezes a gente faz muito planejamento, mas não consegue executar, não é? Por que as pessoas fazem tantos planejamentos e muitas vezes não conseguem alcançar os seus objetivos? A grande verdade, Fábio, é que o brasileiro não tem a cultura de planejamento. E quando faz esse planejamento, não faz da forma como deveria ser feita. Independente de você estar trabalhando uma meta, seja ela de ordem profissional ou seja uma meta de ordem pessoal, existe um processo que você deve seguir para que você tenha uma meta muito clara. A gente observa, a gente que trabalha com pessoas sempre estabelecendo objetivos e com organizações dessa maneira, até por conta da metodologia de coaching, a gente observa que as pessoas têm um forte hábito em dizer o que elas não querem, ao invés de dizer o que elas querem, muitas vezes. Então as pessoas, para ser um pouco mais didático nessa informação, as pessoas têm o hábito de dizer aquilo que elas querem se afastar, aquilo que elas não querem mais e uma dificuldade em dizer aquilo que elas querem. Por exemplo, o sujeito quer emagrecer, ele diz, eu não quero mais ser gordo. E ele não diz efetivamente o que ele quer. Então o grande erro já começa aí. Quando eu falo de uma meta, ela tem que ter um enunciado positivo, ou seja, eu preciso dar informações para o meu sistema, para o meu cérebro, daquilo que eu quero. Nós temos, por prática, por uma questão humana e comportamental, nós temos e sofremos estímulos visuais, a gente é movido por estímulos visuais, a gente projeta a imagem daquilo que a gente quer e vai em busca daquilo. Normalmente a gente mentaliza, esse é um processo. Esse primeiro passo significa enunciar a tua meta de uma forma positiva. Uma outra coisa que eu também noto é que às vezes a gente faz promessas ou gera algo muito genérico ou amplo, quer dizer, uma coisa que fica às vezes difícil da gente realizar. O correto seria a gente fazer metas a curto prazo ou a longo prazo, pequenas ou grandes? Eu sempre digo o seguinte, as pessoas às vezes, elas chegam dizendo que querem duas ou três coisas. Nunca a gente pode trabalhar com duas ou três metas. Por quê? Porque nós temos a seguinte situação, além da meta nós temos que estabelecer um foco específico. E quando você tem duas ou três coisas que você determina que é o teu objetivo ou que é a tua meta, você, praticamente, você já não tem foco numa situação como essa. Então o ponto importante é que eu trabalhe uma coisa de cada vez. Então primeiro, eu tenho três metas? Das três, o que é mais importante? Então uma coisa que às vezes eu até brinco com alguns alunos, que eu digo o seguinte, quantas metas você tem? Eu tenho três. Das três, o que é mais importante? Ele diz as três. Ok, as três sendo mais importante, o que é prioridade? Ele diz as três são prioridades. Tá bom, as três sendo prioridade por onde você quer começar. Então é importante que a gente segmente ao ponto de chegar a uma por vez, uma coisa de cada vez. Quer dizer, precisa-se ter realmente um foco em um item e que esse item realmente vá até o final pra que você consiga aquela meta. Aí depois eu posso chegar e procurar um outro item e assim por diante. Perfeito. Você quer ver um outro exemplo? As pessoas, é muito comum você escutar as pessoas dizerem assim, eu estou focado na minha meta. É muito, quem de nós nunca ouvimos ou até verbalizamos esse tipo de informação. E eu sempre digo o seguinte, esse é um grande erro, porque foco é foco, meta é meta. Meta tá no futuro, tá no que a gente chama de estado desejado. Foco tá no aqui e no agora. Então eu não posso tá focado no amanhã. Eu tenho que tá focado no hoje. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo agora que contribui pro meu estado desejado? O que eu quero alcançar? Onde eu quero chegar? Então uma grande distinção é essa também. Vamos dizer assim, eu preciso focar nessa atitude ou nesse item que vai me dar como consequência aquele resultado que eu espero. Que me aproxima daquilo que eu quero alcançar. Que me aproxima daquilo que eu quero alcançar. Agora, a gente faz essas promessas, geralmente no final do ano, junto com os familiares. Isso atrapalha ou isso ajuda? Outro ponto importante quando a gente fala da meta, além de você estabelecer uma que nós já falamos, além de você ter esse enunciado positivo, é você sempre buscar a resposta pra seguinte pergunta. Eu tenho uma meta e o que, quanto de 0 a 100% essa meta depende de mim? Porque o que acontece muitas vezes, eu sempre digo, a gente não vive só. Tudo aquilo que eu, você ou qualquer um do teu telespectador estabelecer como meta, ele vai gerar um impacto, as ações que ele vai executar pra se aproximar daquela meta, ele vai gerar um impacto em alguém. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. É importante que ele saiba de quem mais depende daquela meta dele, porque se ele gera um impacto em alguém, ele pode se antecipar a esse impacto e fazer com que muitas vezes aquela pessoa que muitas vezes poderia ser contra ou adotar algumas ações que o impedisse de alcançar a meta, ele acaba trazendo essa pessoa como um apoio pro alcance de objetivos. Isso é muito comum quando nós estamos trabalhando metas de casais. O marido estabelece uma meta e a esposa simplesmente não sabe. Por uma falha de comunicação, o quanto depende de um e o quanto depende do outro. Muitas vezes você consegue um aliado que te apoia no alcance da sua meta. Então ter esse estabelecimento de meta com familiares é importante sim, desde que essa meta esteja clara pra todos os envolvidos nessa meta. Quando ela não tá clara pra essas outras pessoas, aí certamente você vai ter um grande desafio no percurso aí até alcançar da tua meta. Até por conta da proximidade familiar, isso também gera certos conflitos no relacionamento, etc. Perfeito, mas é aquilo que a gente comentou. Você vai gerar um impacto em alguém. A gente só precisa saber se esse impacto é positivo e negativo e como é que eu lido com essas situações. Bom, cada um de nós pode começar, por exemplo, a ser produtivo já no começo do ano, porque me dá a impressão de que, por exemplo, pra brasileira só começa depois do carnaval. Então a pessoa pega a agenda dela e aquele espaço da agenda parece que fica inútil, né? E a pessoa só começa a pensar de fato depois de um determinado período. O correto é a gente fazer o planejamento antes e depois executá-lo nesse período pós-carnaval, onde praticamente as coisas começam a funcionar, ou nós temos que executar nesse início, se a gente quer que o resultado já comece a curto prazo, ali depois do carnaval, por exemplo, como eu estou citando. Existem algumas místicas quando a gente fala de meta, de estabelecimento de uma meta. Por exemplo, a dieta se começa na segunda. Essa semana está acabando, hoje... Sexta-feira, nem pensar, né? Não, vamos começar na segunda. Não tem hora pra isso, né? É a hora que você quer começar. É a mesma coisa que acontece com essa história de depois do carnaval, muitas vezes acontece em novembro, do sujeito dizer Ah, não, o ano está acabando, em janeiro a gente começa. E o janeiro que fica pra depois do carnaval e o carnaval que fica pra depois da páscoa. Então é importante que a gente não use datas, né? Ou até folclóricas muitas vezes, como desculpa pra nossa procrastinação. E aí vem um outro ponto importante do estabelecimento de uma meta. Qual é? Estabeleça uma data. Não só uma data pra você iniciar, mas também uma data pra finalizar, pra alcançar essa meta. E não use esses paradigmas, vamos dizer assim, como desculpas pra procrastinação do início das suas ações. Quer dizer, não mandar pra frente... Perfeitamente. Ah, olha, deixa que depois eu vou resolver isso aqui, né? Tem pessoas que fazem isso mesmo, né? Fala assim, ah, deixa que depois... Ah, não deu, essa semana não deu. Ah, deixa que outra semana eu resolvo. Tá bom ano. Já foi, né? Tá bom ano. Ó, vamos às perguntas dos telespectadores. Você que está nos acompanhando, envia sua pergunta agora aqui pra gente. A Amélia Cardoso, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, faz a seguinte questão. Eu estou acompanhando o programa e eu tenho uma dúvida. Qual é a importância do pensamento positivo para o cumprimento das metas? Pensar sempre positivamente é metade do caminho andado? Eu não diria que é a metade do caminho andado. Eu acho que dizer que é a metade do caminho andado é muita pretensão da nossa parte, mas o pensamento positivo, ele é uma parte muito significante. Não a metade, mas é uma parte significante. A gente, eu sempre digo o seguinte, quando você estabelece um pensamento negativo, você estabelece respostas do teu organismo que são muitas vezes negativas, né? Quem, pra ser mais, ilustrar um pouquinho pro telespectador, quantos de vocês aí em casa já se pegou algum dia no sofá de casa, sentado ou deitado, pensando em algo negativo e quando você foi ver, você estava bola murcha, você estava ali pra baixo, né? Estava extremamente desanimado. Então, o pensamento positivo, ele é importante por conta disso. Porque, eu sempre digo, o pensamento positivo, ele estabelece um modelo mental positivo que te traz uma vontade de agir, que gera um estado emocional positivo e é como se a coragem tomasse conta da situação. E o contrário também acontece quando eu estabeleço um pensamento negativo. Estabeleço um pensamento negativo, o desânimo toma conta da situação, eu começo a ter medo e ter receio de ações. Então, sim, é aquela história, aquele velho ditado, nós somos fruto daquilo que pensamos. Se você estabelece um pensamento positivo, o cuidado que a gente tem que ter com esse pensamento positivo e muitas pessoas se equivocam, muitas vezes, pensando sobre o pensamento positivo, é que é o seguinte, o pensamento positivo fundamentado em evidências que mostram uma realidade. Não é o que a gente chama, muitas vezes, daquele otimismo não muito inteligente, vamos dizer assim. Não é, ah, eu quero e eu posso e tudo eu posso alcançar. Não, é um pensamento positivo fundamentado na minha capacidade, na minha capacidade de realização, dentro de um contexto que faça parte da minha realidade. Aí é um pensamento válido. Quer dizer, as pessoas precisam, quando notam que estão chegando nesse momento do desânimo, vamos dizer assim, elas têm que mudar já de cara o seu pensamento. Porque às vezes as pessoas realmente fazem isso. Ah, prepara aquele currículo impressionante, fala, agora eu vou conseguir o emprego que eu quero. Só que ela começa, vai em dois, três, quatro lugares, aí ela percebe, ah, sei lá, não sei, não está dando muito certo. E ela se autoconvence de que não vai dar certo. É o que a gente chama de auto-profecia. Auto-profecia, né? É, o cuidado que tem que ter em situações assim também, é muitas vezes aquela história da terceirização da responsabilidade. Ah, tá. Eu não consigo isso por conta do mercado, eu não consigo isso por conta do país. É porque agora está calor e depois porque está frio e assim sucessivamente. Então, assim, eu tenho uma situação difícil, tem o que eu posso fazer para mudar esse cenário, chamando a responsabilidade para si. Ah, Sullivan, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Um feliz 2017, volte outras vezes no programa, viu? É sempre bem-vindo, tá? Com certeza, com certeza.